Fala galera, meu nome é Augusto, faço parte da equipe de suporte aqui da Handball em Foco e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a como comprar, adquirir o nosso workshop de handball com o Guilherme Borim, aí com o tema sobre como montar jogos e exercícios para jovens atletas de handball. Nosso workshop que vai acontecer no dia 11 de setembro, às 8 horas da noite, 100% online e ao vivo. Então, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a como você faz para comprar esse ingresso e passando também todas as instruções, tá certo? Então aqui vocês vão estar nessa página, aqui vocês já tem a imagem do nosso workshop, descendo aqui um pouquinho já tem o botão para comprar, mas a gente não vai falar dele agora, descendo mais um pouco nós temos algumas informações. Então o workshop vai acontecer no dia 11 de setembro, às 8 horas da noite. De onde posso ver? Você pode ver pelo celular, tablet, computador, basta ter uma conexão com a internet que você vai conseguir acompanhar o nosso workshop. Onde será realizado? Ele vai ser realizado no aplicativo Zoom, 100% ao vivo. Como você recebe o seu ingresso? Ele vai ser enviado no grupo dos alunos. Então assim que você comprar o workshop, a gente vai te colocar num grupo e lá nós enviaremos o link para você entrar na aula, na nossa aula ao vivo do workshop. E para entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato pelo e-mail contato arroba handballemfoco.com.br ou whatsapp 1999657013. Tá certo? Também aqui, clicando no botãozinho do whatsapp, você é redirecionado para o nosso whatsapp, caso você tenha qualquer dúvida. Descendo um pouco mais aqui, nós temos o certificado. Certificado Handball em Foco. Compre o ingresso com direito ao certificado, que aí você terá então ele disponibilizado com uma carga horária de 4 horas. Então eu vou explicar mais profundamente para vocês já já. Então descendo mais um pouco aqui, nós temos por que participar do evento. Então se você realmente deseja melhorar a sua qualidade do trabalho com o handball, surpreender os seus alunos, ter um ano acima da média e aplicando novas possibilidades na prática, esse é o seu primeiro passo. Então é muito importante participar do nosso workshop. Você vai ter um passo a passo do zero ao avançado em como potencializar e montar um arsenal de novas estratégias para você aplicar no seu trabalho. E é claro, também a aplicação 100% na prática, tá certo? Descendo um pouco mais aqui, então nós já temos para comprar o workshop, tá certo? Aqui vocês já estão vendo o valor. Então clicando aqui no botão verde vocês serão redirecionados para a nossa página de compra, tá certo? Essa página, essa plataforma aqui é 100% segura. Podem ficar tranquilos aqui. Essa é uma das melhores plataformas do Brasil. Então 100% criptografada. Você não vai ter problema com roubo de dados, clonagem de cartão. Essa plataforma é segura, tá certo? Então aqui vocês estão vendo algumas informações sobre o nosso workshop. Aqui estão vendo a imagem do Guilherme Borim. E aqui já temos então o valor. R$ 97,00 à vista ou em até 12 vezes de R$ 9,70. Lembrando que você pode parcelar em quantas vezes você quiser, tá certo? Então como eu faço para comprar o uso? Assim que você clicar nesse botão verde você vai ser redirecionado para essa página. E aqui você vai preencher com os seus dados. Então nome completo, CPF ou CNPJ. O e-mail é muito importante vocês colocarem um e-mail que vocês tenham acesso. Porque vocês vão receber atualizações por lá. E o celular também. Muito importante colocar o celular certinho. Porque é com o telefone de vocês que a gente vai entrar em contato. E também vai colocar lá no grupo do Telegram. Para enviar o ingresso, tá certo? E aqui então nós temos as formas de pagamento. Nós temos cartão de crédito, PIX, boleto e também o saldo da plataforma. Então cartão de crédito a gente tem aqui a opção 12 vezes de R$ 9,70. Lembrando que clicando em editar parcelas você pode escolher quantas parcelas você quer. Não precisa ser necessariamente em 12. Então aqui você tem essas opções. Descendo aqui um pouco. Aqui é muito importante pessoal. Esse ingresso por R$ 97 a vista ou 12 vezes de R$ 9,70 ou parcelando quantas vezes vocês quiserem. Você compra um ingresso e você ganha mais um. Então você pode comprar um e o outro você pode dar para o seu amigo. Ou quem sabe vocês podem até dividir. Desse jeito ficaria até mais barato. Então comprando um ingresso você já vai receber outro. E com isso você pode dividir com um amigo e compartilhar para trazer mais uma pessoa. E aqui embaixo então nós temos mais algumas opções. R$ 97 a vista é o valor só para participar da aula ao vivo. Caso você queira o certificado de 4 horas você vai clicar nessa caixinha aqui do certificado. E aí com isso a gente vai ter a somatória do workshop junto com o certificado. Ficando então em 12 vezes de R$ 14,40. Lembrando que é claro, você pode pagar em quantas vezes você quiser. Ficando então R$ 144 a vista. Ah Augusto, eu não quero o certificado, mas eu queria a gravação. Não vou conseguir participar num dia, mas quando eu tiver um tempo, no final de semana, eu vou conseguir assistir. Então você clica aqui na gravação do workshop. E aí com isso você, claro, vai ter o seu ingresso ao vivo. Os dois ingressos na verdade, que você vai comprar um e vai ganhar um de brinde. E aí clicando nessa caixinha você vai adicionar a gravação. Que nós vamos colocar você na nossa plataforma de estudos. E lá estarão disponíveis todas as aulas. Então aqui já dá para ver o nosso preço. 12 vezes de R$ 19,40 ou R$ 194 a vista. Lembrando, é claro, você pode parcelar quantas vezes você quiser. Aqui aparecem todas as opções. Augusto, eu quero a gravação. Eu quero também o certificado. Então aqui você ativa também a caixinha do certificado. Você vai ter a aula ao vivo. Vai ter a gravação e também vai receber o seu certificado de 4 horas. Com isso, então, o valor fica em R$ 241 a vista. Ou 12 vezes de R$ 24 ou parcelando, como você achar melhor. Augusto, eu não quero nada disso. Eu quero só participar ao vivo mesmo, no dia 11. Não quero o certificado, não preciso da gravação. Então, só desativar essas duas caixinhas aqui. Desativar aqui da gravação também. E aí a gente volta para aquele preço padrão de R$ 97 a vista. Lembrando, você compra um ingresso e ganha outro. Então, se quiser dividir aí com um amigo, com um colega, também é muito válido para a gente trazer o máximo de pessoas possíveis para o nosso workshop, tá certo? Então, assim que você faz o pagamento, então, assim que colocar todas as informações, preencher com PIX ou os dados do cartão, você vai conseguir pagar. E aí, logo que você pagar, você já vai receber. Claro, sendo por cartão de crédito ou PIX, você já vai receber imediatamente a sua confirmação. E com isso, a gente vai te colocar no grupo. O boleto bancário, ele vai demorar um pouquinho, de um, dois a três dias úteis para cair. Mas assim que cair também, a gente já vai te colocar no grupo dos alunos, tá certo? Mas é isso, pessoal. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. É claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, só clicar nesse iconezinho aqui do WhatsApp, que vocês serão redirecionados para o nosso grupo de suporte. E lá a gente vai estar preparado para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? É assim que você faz para comprar o nosso workshop de handball com o Guilherme Borim. Não deixe de participar, não deixe de comprar. Traga os amigos, porque vai ser muito importante para a sua evolução, para a sua carreira pessoal e profissional, tá certo? É isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.